Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online Então você já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? E hoje eu vou estar trazendo aí a localização da Gangnam na data de hoje, mano, dia 19 de janeiro aí, quinta-feira, beleza? Na data de hoje, galera, a Gangnam vai estar localizada num local bem mais fácil, tá? E diferente das outras, das demais localizações Mas primeiro, galera, antes de eu fazer aqui, eu vou me indicar aqui pra vocês, pra vocês deixarem seu like, né, claro E eu vou pedir, galera, quem souber, tá? Quem souber aí, puder me dar uma força aqui Eu tô com uma dúvida, vocês estão vendo esse traje que eu tô vestido? Eu montei esse traje aqui, é pra ser um de um policial, tá? Só que vocês notem aí que tá faltando uma coisa, né? Tá faltando o quê, ó? O coldre, né, mano? O coldre e a arma Só que eu queria um que não fosse esse aqui, ó Se você ver, ó, aqui na penitenciária a gente tem esse policial aqui, tá certo? Que tem esse coldre ali com revólver ali, tá beleza? E também tem esse outro aqui, certo? Mas tem um outro coldre que eu tô louco pra tentar pegar ele Se algum de vocês souber como que pega ele, mano Se puder comentar aí, ó Tem esse outro aqui, né? Que é esse outro uniforme aqui, tá vendo aqui a cor dele, ó? Tem um radiozinho, tem a chave Mas eu quero é esse ali, ó Esse que esse, mano, ali tá usando, ó Você tá vendo que o dele tem uma pistola ali, ó Na perna, tá? Tipo do RP, né? Tem essa pistolinha ali E tem a chave Eu queria saber se um de vocês aí, galera Que tá assistindo esse vídeo aí, se sabe Como que eu faço pra pegar aquele coldre ali Já pesquisei aí pra caramba aqui no YouTube E não achei nenhum vídeo Se você souber algum vídeo aí que esteja ensinando Pode até ser na gringa, mano Mas que dê essa força aí pra mim, beleza? Que eu vou ficar muito grato aí Então deixa o like, beleza? Se comenta aí que eu vou estar repostando aqui Gravando aí, dando os créditos pra você aí Se você souber, tá? Beleza? Vamos lá então pra localização Aí do dia 19 de janeiro Acho que foi 19, mano 19 de janeiro A Ganvan vai estar localizada bem aqui Nesse local, tá? Aqui nessa região aqui, mano Não sei bem o certo onde que é Eu só sei que é nessa região E eu vou estar indo pra lá Pra gente ver ela aparecendo, beleza? Então vamos lá Estamos chegando já aqui Deixa eu tirar aqui a marcação, né? Do mapa Pra Ganvan poder aparecer certinho ali Vamos ver então a hora que ela vai aparecer, ó Já apareceu Beleza? Já apareceu ali, ó Tá ali então próximo Ao galinheiro ali, mais ou menos Aqui, ó Ali é o galinheiro Cadê aqui? Ó, tá próximo ali é o galinheiro O galinheiro é aquela coisa ali da galinha, né? Aquela que tem a galinha Mas não é bem próximo ao galinheiro não, né? Ela tá desse lado de cá, ó Nessa aqui, mano, nem eu sabia Ah, tá aqui, ó, no estacionamento Ali embaixo, ó Tá vendo? Então ela tá próximo Deixa eu ver aqui, ó Porque ela tá próxima aqui A essa loja de roupa aqui Que é a loja de roupa número 5 Beleza? Então vamos descer lá E vamos dar uma olhada lá nela, beleza? Deixa eu descer aqui Vamos ver se mudou algumas armas Alguma coisa Mas acho que não muda não Mas acho que as armas são sempre iguais Caso você ainda não tenha peido nenhuma delas Mano, não esquece E dá uma olhada na playlist aqui no final do vídeo Tá? Porque aí na playlist aqui Tem as outras localizações que já passaram Então aí você vai ir na primeira Na segunda até vai aparecer a sua localização, beleza? Hoje ela tá ali, ó Dá de vir por essa rua aqui, ó O galinheiro tá ali, ó A galinha zona tá bem ali, ó Olha lá a galinha lá, ó O galinheiro Você entra ali Pode vir direto aqui pela outra rua Vou até pular por aqui Pra não ter que abrir a porta dela ali Pra abrir depois, ó Você vem por essa outra rua aqui E ela vai tá ali Lembrando que é através dela Que você vai conseguir pegar Essa arma aqui, tá? Que é o pen O lança compacto E o canhão elétrico, beleza? Ó aqui o canhão elétrico aqui Pois bem, então aqui que você vai pegar, ó Chegou aqui, ó Ele abre ali, tá? E aí é onde você vai tá pegando ali Essa arma aqui, beleza? Então vou ficar aqui pra eu poder tirar aqui a printzinha aqui Pra fazer a print aqui da thumb Essa câmera aqui ficou muito longe Tem que ser o mais perto Aqui, deixa o likezão pra fortalecer Se inscreve no canal E se você souber, como eu disse Onde fica aquela Ixi, ficou muito ruim aqui, mano Deixa eu achar que é um jeito melhor aqui Tirar esse printzinha Beleza, printzinha e tirada Vamos lá ver aqui o que ele tem aqui de arma Então nós temos aqui as armas É as mesmas armas mesmo Do mesmo jeito Aqui o canhão elétrico Aqui você pode mudar a pintura dele Vou até pegar essa aqui Beleza, galera Então essa aqui é a van Tá, beleza? Sabendo aí Dá uma olhada lá Não esquece o que eu falei no começo do vídeo Se você assistiu o vídeo até aqui, mano Comenta aí Canhão elétrico Beleza? Então é isso, galera Deixa o like aí pra fortalecer Olha o like Beleza? Valeu Deixa o like aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau